Ondas de calor e possibilidades de granizos aqui em Minas Gerais. Essa é a condição meteorológica prevista para esse finalzinho de inverno e início de primavera. Por que está ocorrendo esse sistema? Vem comigo que eu vou te mostrar. Podemos observar aqui que no momento o fenômeno é o ninho, que é o aquecimento da temperatura da água do mar na costa do Peru e do Equador. Está bastante intenso, então estamos com o el ninho atuando também com aquecimento global. Então esses dois fatores são muito importantes para organizar uma grande massa de ar quente que já está atuando aqui no estado de Minas Gerais e vai ganhar ainda mais intensidade nos próximos dias. Nós podemos observar aqui que no dia 27 ela vai estar mais intensa. Então no Triângulo Mineiro com temperaturas entre 39 e 40 graus, acima de 40 graus no norte de Minas, no sul do estado também com temperaturas em torno de 40 graus, na região central em torno de 39 graus, zona da mata com 38, 39 graus. Então calor em todo o estado. E esse calor todo, essa massa de ar quente com o avanço de uma frente fria vindo do sul do Brasil, esse ar quente vai subir essa rampa de ar frio. E com isso há a possibilidade de chuvas de graniz já a partir do dia 29 no sul de Minas, na zona da mata. E a possibilidade aumenta ainda mais, principalmente no dia 30. Então podemos ter chuvas de forte intensidade no final da tarde na zona da mata, no sul do estado. Essas chuvas poderão espalhar aí no início de outubro para as outras regiões do estado. Isso afeta principalmente ao cafeicultor. Nós tivemos aí uma florada há pouco tempo. Então cuidado aí os agricultores, porque há risco aí de uma onda de calor e possibilidade de granizo nos próximos dias.